Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Chef Estamos aqui de volta nesse mais lindo jogo Dark Souls 3, um jogo maravilhoso Hoje eu estou com mais uma grande dica para vocês Vocês que estão com aquela dificuldade logo no começo Galera, dá para ganhar 5 levels logo no comecinho do jogo Mas como isso, Chef? Espera aí que o Chef vai ensinar vocês Então galera, eu estava andando aqui do nada Você vindo aqui Você vai estar encontrando esse NPC Você vai vir conversar com ele aqui Ele vai estar aqui, extrair verdadeiro poder Né? Nesse extrair verdadeiro poder Ele vai deixar você Subir um Subir aqui os leves, tá? Mas Chef, como eu faço para achar esse cara? Espera aí Eu vou estar ensinando vocês agora A gente vai lá na fogueira Vou estar ensinando vocês Deixa eu ir aqui Para estar acessando esse NPC Galera, você vai ter matado lá O segundo boss, na verdade Tem o boss do tutorial Né? Você mata ele aqui Né? Aqui ó O Ludex, tá? Depois você vai vir Você vai aqui ó Porte do Vale Boreal Tá? Vamos aqui Após você ter matado Esse boss, galera Espera a gente entrar aqui Para você ter matado o boss, galera Tá aqui a arena aqui do Do boss, tá? Você chegando aqui Você vai ter uma ceninha, certo? Belezinha Você vai estar acessando Aquela área lá, galera Ó Onde a gente vai teletransportar Para a fogueira dela agora Tá? Isso aqui é a arena do boss Tá, galera? Ele não sabe chegar aí Tem aí no Nos Nos vídeos do canal Tá, galera? Tá na playlist aí Tá? Tá aqui ó Pegando a muralha Aqui ó Assentamento dos mortos Vivos, galera Na primeira Fogueira, tá? Aqui ó Chegando aqui na primeira Fogueira Você vai fazer o caminho Aqui, galera Ó Ali você segue Normalmente Né? Você vai vir descendo Pula pra cá Cuidado que vai ter Uns gosquechorritos Aqui Me nervoso Mas nada demais Tá? Matou Você vai ter acesso A essa área aqui, galera Ó Você pode ver Você acha que é vários corpos Mas não Bem nesse canto Aqui, galera Onde eu vou estar Apontando Pra vocês Tá? Nesse cantinho aqui Ele vai estar aqui Tá bem? Você vem aqui Conversa com ele Aqui Ele Após você conversar Com ele Ele vai lá Pra aquele lugar Que eu mostrei Pra vocês Vamos lá, galera Fazer Lá Usupdate Ganhar nossos Nossos Cinco Cinco leves Mas tem um Um porém, galera Você tem que estar Na forma hollow Tá? Forma hollow O que que é isso, chefe? Então É você tem que ter Morrido Também Morrido E quando Depois você morrer Você vai lá E conversa com ele Tá? A gente vai lá E vai conversar com ele Agora Vamos lá Conversar com ele Você pode acessar ele Por ali Né? Mas eu acho esse caminho Que mais fácil Aqui, galera Ó Vindo por aqui Você já sai em cima dele Tá? Conversou com ele aqui Ó Ele vai poder fazer Um de cada vez Tá, galera? Tá aqui Deixa eu botar Mais uma força aqui E te dar um level Certo? Pra fazer Aparecer Essa aparição Novamente O que que você tem Que tá fazendo, galera? É Morrer Mais duas vezes Tá? Vou mostrar Pra vocês aqui Vai lá Morre Vou subir Aqui Deu o caminho aqui Vou subir aqui Galera Ó Pode vir logo Aqui mesmo Você pega e morre Se suicida Aqui Na hora Né? Aí eu vou lá Novamente Ó Se você tiver As almas Você pega as almas Tá? Sempre Vou morrer aqui Mais uma vez Se eu fumar assim Fica aqui Mas agora Ela desaparece Daqui Tá, galera? Depois Apareceu Bora lá Morrer Mais uma vez Após ter morrido Aí, galera Duas Vezes Aí Tá? Você vai ver Deixa eu lá pegar Minhas almas Aqui de novo Que tá bem Que ela tá lá Do outro lado Mas ainda não Depois a gente pega lá Não tinha nenhumas As almas mesmo Pegou aqui Opa Cabia isso aqui Garoto Vamos vir aqui Tal Vamos conversar Com ele Vai tá De novo Tá, galera? Você tá fazendo Isso aqui Eu vou colocar Um int Aqui Porque eu vou precisar Pelo menos Dez int Pra tá liberando Outro NPC Que depois eu vou Tá mostrando Pra vocês Tá? Em outro Vídeo Tá, galera? Tá aí Tá? E você vai fazendo Esse processo Galera Vou tá fazendo Esse processo Aqui Tá? Assim Assim que eu terminar Eu volto Pra mostrar Pra vocês Após você Fazer Todo esse processo Há cinco vezes Certo? Ele vai liberar Um outro NPC Bem aqui Tá? Tá? E Ele vai morrer Tá, galera? Ele vai morrer E vai tá liberando Outro NPC Esse NPC Na verdade Ele Ele Vende As magias Tá, galera? Tá aí? Vende alguma Tá aqui Vende Quatro magias Após Ele morrer Aí Vai abrir Outro NPC Que vai ficar Aqui Tá, galera? Onde eu tô Tá bem? E Vai vender Mais magias Então, galera Essa aqui É minha quinta E última vez Tá? Que eu já tô fazendo Isso aqui Vai lá Vamos fazer Deixa eu ver O que eu vou Colocando Não sei se Vou colocar um pouco De vida aqui Também Boa Beito Não dá pra fazer Mais Obteve Grande Grande Força Tá vendo, hein, galera? Não dá pra fazer Mais Vamos descansar Ali na fogueira Peraí Eu acho que você tem Que conversar com ele Vai ganhar algum Gesto Aqui, galera Aí, ó Chamar Tá seguindo o jeito Chamar Depois se fizer Isso aí Com ele Vou tá descansando Na fogueira Ali, galera Ir voltando Nele Vou pegar aqui Deixa eu ir Descansar Na fogueira Boa Descansando Na fogueira Agora Vamos lá Ele não Não apareceu Ali Eu acho que eu tenho Que morrer Mais duas vezes Pra aparecer Ali, galera Vou morrer Pra ver Pronto, galera Fui lá Morri mais uma vez E tá aí, ó Como eu falei Pra vocês Né Depois de ter feito Todos os processos Ganhou esses cinco levels Tá Foi lá Morreu mais uma vez Volta aqui Né Ele vai Tá morto Tá, galera E onde Parece Aqui Tá, galera O NPC Que eu falei Pra vocês Ó Criúria Do Lorde Criúria Foi Redimida Referência Digna Foi um gesto Então Fala um monte De ababria Tá aqui Galera Aí, ó Vendo agora Agora ela vai Tá liberando Mais magias Tá Tá vendo Vendo alguns anel Nesse anel Aqui Sem perdas Vão morrer Mas o anel Se quebra É Esse anel O que ele faz Você tá com Quantidade de almas Tá, galera Você Vamos colocar Você vai lutar Contra um boss Né E Tá juntando as almas Você usa esse anel Aqui Pra esse anel Se você morrer Pro boss Tá, galera Você não vai perder Suas almas Vai Mas vai perder O anel Porque ele vai se quebrar Também Assuma a aparência De fantasma Os anel Bem da hora Vamos ver se tem Mais algumas Outras coisas Tem algumas facas Aí Algumas pedra De purificação Tomo divino De Londor Brailer Bacana Esse aqui Cara E As magias Galera Tá aí Algumas magias Mão sombria De Palomances Então é isso aí Galera Foi mais uma Grande dica Pra vocês Espero que tenham gostado Tá, galera Muito obrigado A todos vocês Pelo grande apoio Espero ter ajudado A todos Com essa grande dica Vocês que estão Com dificuldade De avançar E pode estar Ganhando Cinco níveis Fácil Tá, galera Muito obrigado A todos vocês E logo o chefe Volta com mais dicas Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.